5 de janeiro, 2020, meu dia na vida A fêmea já foi solta aqui já Não tem problema saber onde ela está Hoje é 5 de janeiro, 2020, meu dia na vida A fêmea já foi, já soltei, cuja cuja A fêmea já foi, já soltei, cuja 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 A fêmea já foi, já soltei, cuja cuja A fêmea já foi, já soltei, cuja cuja